Espírito de Deus, aleluia! Oh, maravilha, Jesus! Muito tempo Ele ali estava esperando o Deus Ele desceu a escola, colocado uma poeta qualquer Que esperança tem, um homem que nasceu atropiador Que esperança tem, que esperança tem Um homem é chato, nem sequer, fica com as pés no chão Que esperança tem, que esperança tem Se desde o tempo era este o seu destino Se não o mar não era o favor de alguém Que esperança tem, que esperança tem, que esperança tem Vai chegando, vai pelo dois, um chão Que esperança tem, que esperança tem, que esperança tem Dá-me uma esposa, por favor, que esperança tem Que esperança tem, que esperança tem Que esperança tem, que esperança tem Que esperança tem, que esperança tem, que esperança tem 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 Vocês estão nascendo para ela estar em mim Adore, adore, adore Adore, adore Você não vai impedir, não Adore, adore Adore, adore Adore, adore 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 E não se volta com amor, Pedro não respondeu Não tem gosto de lembrar, mas se o que perdeu Eu te dou a vida, falta em nome de Jesus Sabe o que aconteceu, você sabe o que aconteceu Não tem gosto de lembrar, mas se o que perdeu Eu te dou a vida, falta em nome de Jesus Eu te dou a vida, falta em nome de Jesus Eu te dou a vida, falta em nome de Jesus Eu te dou a vida, falta em nome de Jesus Eu te dou a vida, falta em nome de Jesus Eu te dou a vida, falta em nome de Jesus Eu te dou a vida, falta em nome de Jesus Eu te dou a vida, falta em nome de Jesus Eu te dou a vida, falta em nome de Jesus Eu te dou a vida, falta em nome de Jesus Eu te dou a vida, falta em nome de Jesus Eu te dou a vida, falta em nome de Jesus Eu te dou a vida, falta em nome de Jesus O que é isso?